Parabéns Cristiano, mais um recorde, eu penso que de facto é um objetivo muito grande para um grande jogador de futebol. Eu acho que o mais importante foi que tu és um jogador de 90 minutos, jogas sempre, e isso, penso para um profissional, é extraordinário, porque demonstra bem a atitude, o empenho, e o prazer e a alegria de jogares aquilo que tu sabes e aquilo que tu fazes, e de facto o futebol só pode ser ainda maior contigo dentro das quatro linhas. Portanto, um grande abraço e boa continuação.